Meu Deus, Kelly, 2010 vai começar bombando, Kelly. Ó, eu vim até com a minha calcinha rosa, pra dar sorte. Tá entrando um pouquinho, tava incomodado, mas depois. É muito bom pro Vice, tudo bem? Olhar, olhar, adoro esse clima. Ai, é tão bom começar o ano cercado com tanta saúde, não é? Olha, a Joy tem todo mundo o mesmo dia. Olha ali, a Marilyn vem. Olha ali. A Britney vem ali atrás também. Britney, você quer a Britney? É. Deu problema com a Britney, hein? Deu problema. E olha quem tá chegando ali também. A Silvana Arco-Íris. Silvana. E ela veio com uma amiga nova. Amiga, é? E aí de uma mini-drag. Que coisa mimosa, uma mini-drag. Uma engraçada. Feito algo de familiar nessa mini-drag. Tem que... Mamãe. Meu Deus, sua canalha. Pobre a cascavel. Você chamou mamãe. O, 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 o réveillon gay. Você é um, você é um disparto. Um disparto. Não faz maluca, Cléber. Eu nem imaginava que a dona Amélia frequentava esse tipo de festa. Não, mas por que você não se desfeita? Assim, você se senta em dourado e conta tudo. Faz a contagem regressiva e tira a cucurina do podinho. Não, não vai ser hoje, não vai ser agora, não vai ser aqui. Pelo amor de Deus. É que 2010 não será o ano da virada, tá bom? Não. Mamãe, tem a saúde muito frágil. E pra mamãe, eu ainda sou... Mãezinho? Mamãe, mãe. Ai, coisa linda, mamãezinha. Mamãe, feliz ano novo. 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 Mamãe, mas o que é que a senhora está fazendo aqui? Isso aqui não é ambiente para a senhora psicotera. Ai, meu amor, eu vim com Silvana. A gente é amiga, ó. Há muito tempo, meu bem. Desde que ela era o seu Silvio, o dono da Kisanda. Lembra dele? É o seu Silvio da Kisanda? Me inverniza, porque eu sou opaca. É. A senhora amélia não aceita como eu sou. É, né? O senhor vai ficar proclinado pra gente aqui, hein? Já meti aqui nesse programa, hein, senhor? Todo programa que eu estar lá mostrando uma peluca. Feliz ano. Fala, mamãe. O que você está fazendo aqui, meu filho? Por que eu sou pra... Pra tu... Já estulhão. Se me essa escoteira, mas ligue, não. O que eu estaria fazendo aqui? Qual o motivo de eu estar no lugar rodeado de corpos e salados, né? De prazo de estulhão. Blitzen, tu tá em casa, hein, Billy? Tá maluca, Blitzen. Por que eu estaria aqui nesse lugar? Diz pra mamãe, por que eu estaria aqui? Fala. A gente tá aqui pra fazer o que a gente tem pai, né, cara? Que é... Que é uma mulher. Exatamente. Nós... Vai! Viemos aqui pra... Põe, pegar... Pegar mulher, mamãe. Exatamente, né? Porque nessa época do ano, a concorrência da pegação é muito acirrar, acirrar, acirrar. É muito forte a pegação. Entendeu? Então nós decidimos, fomos muito plerplicais, plerplicais, inteligentes, né? E viemos pro lugar onde ninguém gosta de mulher. Para quê? Para quê? Ai, mãe, mãe, meu filho é um gênio, Silvana. Ai, mãe, meu filho, a gente tem que arrumar uma moça bonita pra moça também. Não tem que arrumar uma moça. E aí, meu filho, o que você acha daquela ali, ó? Aquela ali? Não tem que arrumar uma moça. Pai, pai, ai, tá dando retorno aqui. Pai, ô, mamãe, não, aquela moça dali, é, é, um tex da morte sexual, não faz muito meu tipo, viu, mamãe? Eu gosto mais do tipo caralho, óculos, seu louco, tudo bom, é, ninja? Eu, sei que você tá acenando por aqui, sabe? E a tua filha? Que é isso, mamãe? Tá louca que eu vou tá acenando pra onde, mamãe? Bota um óculos, eu acenou que aaziada tá exacerbando a minha alma. Não, 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 não. Amém, é muito bem, Cleber. Eu tenho muito bem, você acenou que ele vai fazer corrigir sem camisa. Não, mamãe, você tá partindo o final pra eles. Ai, agora eu entendi tudo, seu plano. Mas tá tudo se encaixando. Cleber, você é... Não, senhor, nada. Não, senhor, nada. Eu não, senhor, nada. Eu, 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 não, senhor, nada. Eu tava fazendo o final pra aquele rapaz que tá lá no peitoral, delícia, justamente pra quê? Pode dizer pra ele que aquela ali já tem dono. Quer ver? Só um minutinho. Dá-lhe quieta, dá-lhe quieta. Dá-lhe você, o ar sujo. Tudo bem, gatinha? Chega pra cá. Ô, gata, me diga uma coisa. Ô, você ainda tem compromisso com o ar de novo? Que legal, gente. O que eu quiser, eu vou estar preso numa presídio de chibulheta máxima. Que legal, gente.